O que é que o Senhor é bravo? Não, é porque esse tempo todo que eu estou fora, você não procurou ninguém para te ajudar. Você viu que seus amigos estavam prosperando, o que não foi pedir conselho para eles? Por que não foi pedir instrução para eles? Por que você não foi? Sabe outra coisa que eu aprendi? Deus não vai mover uma palha para aquilo que você dá conta de fazer. Você pode orar que hoje o dia inteiro, você, Deus, não vai fazer nada por você. Nada! Sabe por que Ele não vai fazer nada? Porque aquilo que você dá conta de fazer, o Senhor vai fazer. Vocês, vamos ler a Bíblia para a gente ver que é a interpretação de texto. Jesus continuou, o Reino do Céu será como que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e pôs para tomar em conta da sua propriedade. E eles dão dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Deus nunca vai colocar um peixe que você não tem condição de resolver, meu irmão. Ele sempre vai colocar uma tempestade que você tem condição de sair dela. Ele não vai colocar um fato que você não vai... Ele nunca vai fazer isso. E a gente está vivendo um tempo na igreja, Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta. Não vai abrir a porta. Ai, Deus, ilumina aqui. Faz um currículo para mim, entrega a minha presa. Você precisa fazer oração para isso? Não. Você precisa levantar e irá fazer. Ai, Deus, me dá força para levantar dessa cama. Ele não vai te dar, não. Levanta, vai lá e acompanha. E a gente deu as pernas. A gente começa a fazer algumas orações que não têm sentido no mundo espiritual. Deus não vai se movimentar. A gente deu inteligência. Ele já me deu o meu carro. Ele já me deu minhas coisas. Eu não adianto eu ficar assim. Ô, Senhor, manda um cliente aqui para comprar um livro meu. Ai, cheguei a mim, ligada pra cara. Aí, eu vou olhar para a gente. Ele disse, é bom, rapaz. Vai para a rua vender. Toma vergonha. Você é doido? Eu vou gastar tempo aqui para fazer o que você está no momento de fazer? Não vou descer. Não vou descer para fazer. Deus quer pessoas em movimento. Deus quer te ver em movimento. Deus quer ver o seu movimento aqui hoje. Como que você está se movimentando? Movimento para nada. Movimento para nada. Pastor, de onde você tirou isso? Vamos para a Bíblia? Gênesis 1, 26. Deus também diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Fala para o amigo, domínio. Sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. Sobre os animais domésticos. Sobre toda a terra. Ele te deu domínio. Sabe o que significa isso? Ele te deu um espírito de dominar a Deus. E não de escravo. Ele te fez a imagem semelhança. Sabe o que ele diz? Se domina. Aonde você crê que você checar, você vai dominar. E por que você está sendo dominado? Porque a sua mente tem um espírito de escravo. Você precisa de converter a sua mente e de entender como você foi chamado para dominar. Não é passar em cima dos outros. Não é mostrar que é melhor do que os outros. Nada disso. Mas você tem que ter esse espírito dentro. Você tem que crer que esse espírito está dentro de você. E às vezes sabe o que acontece? O ícone está dominando sobre a gente. O ícone está fazendo mais para a gente. O cara que nem crê em Deus. Está dominando a terra. Fazendo coisas absurdas. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus que eram para estar conquistados não estão conquistados. Porque não creem nessa verdadeira de Deus. E aqui está a prova. De três pessoas. Debaixo da mesma opção. Debaixo do mesmo dono. Debaixo da mesma opção. Entregou um talento para cada um. Aí outro dia alguém falou. Pastor, mas esse homem foi injusto. Não. A palavra de Deus fala que ele deu o dinheiro conforme a capacidade. Ele deu 500 para o homem. Ele sabia que ele tinha capacidade para a gente dar 500. Deu 200 para o outro. Deu 100. Não quer dizer que o de 100 pode chegar a um milhão. Não quer dizer isso. O que ganhou 100 pode chegar a um milhão. Mas o problema é que a gente é indeciso. Até com o poder de Deus que passou na nossa vida. Sabe por que você não pega esse cartão para entrar na campanha? Porque você é indeciso. E eu estou cansado de ficar aqui nesse corpo com gente indecisa. Gente que vem para o culto. E que não pega esse cartão. E dá um beijo. Eu já comecei a campanha. E tem um propósito de oração. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que eu peguei aqui e coloquei alguns dizeres aqui? Porque eu tenho certeza e plena convicção que Deus vai fazer na minha vida. Aí você fala o amém e aí você não pegou para entrar na campanha em sete segundas-feiras para orar o cláudio aqui não ser necessário. Sabe o que é isso? A gente indecisa. E o reino que Deus viveu para a gente indecisa. É por isso que a palavra de Deus fala que a fé é a certeza daquilo que eu não posso ver. Mas eu creio que eu vou receber. Eu creio que eu vou receber. Eu creio que eu vou receber. Esses dias eu fui entrar no negócio e eu e a Uça, ela vinha e me assustou. E eu entrei. Vamos lá ver. Vamos lá ver o negócio. Posso falar ou não? E aí? A Uça foi. Não, foi. Eu acho que eu não comprei esse negócio. Eu falei. Eu falei. Eu falei. A fé é a certeza daqui que eu te enxergo é lá para frente. Rapaz. Fiz um negócio. E estou com a dívida para pagar o deserto e não ter o dinheiro que eu vou fazer. Glória a Deus. Mas a minha fé me diz que lá no povo lá. Não é Deus. Eu estou dizendo que você sair do jeito todo e fazer loucura, tá? Não me siga não, porque eu sou fora do padrão das loucuras. Então, não vai muito que o meu padrão é meio doido lá. O meu padrão é meio doido. Às vezes dá errado também. Vai morrer da frente da cena. Amém. Sabe o que é isso? Não é querer que dizer que eu sou melhor do que você. Nada disso. Mas nesse culto hoje eu queria ativar alguma coisa em você. Amém. A minha intenção é vir aqui hoje e tentar ativar alguma coisa em você. Mas ativar o quê, pastor? Que você olhe para a sua mão e enxergue que tem alguma coisa aí. Que Deus depositou um padrão nas suas mãos. Amém. Que você não tenha feito nada com Ele. Deus depositou alguma coisa aí na sua mão. Que você no meio do caminho você desanimou, sabe? Você perdeu. Perdeu até o desejo pela sua profissão. Pelo aquilo que você fazia. Sabe qual que é a maior frustração da terra? É você perder a esperança daquilo que você estudou. Daquilo que você formou. Daquilo que você gosta de fazer. Que você não consegue render mais com essas chaves que Deus deu. Sabia disso? Vou te falar de uma coisa que eu mais gosto. Graças a Deus isso nunca vai sair de mim. O meu espírito de vendedor. Eu amo vender. Então eu saí da rua e não continuo vendendo. Eu vou para as conferências e o pessoal está ficando. Eu vou comer, né? Que termina as conferências e eu vou lá para Deus me vender. Aí junta a equipe toda, né? Aí uns querem vender, outros não. Eu estou lá. Aí pega a Osana, que a Osana é vendedora. Ela é do meu lado. Aí a Osana é do meu lado. Nós venderam tudo. A Osana, você deu uma pedra, ela caiu no espaço sideral. Você vai comprar ele. Amém. Mas por quê? Foi algo que Deus me deu. Então Deus te deu uma coisa. Use aquilo que Deus te deu para você prosperar em todas as áreas. Ele te deu isso para que você seja abençoado. Amém. Ele te deu isso à toa. Ele te deu essa capacidade à toa. Amém. Ele te deu isso à toa. Ele te deu isso com algum propósito. Agora eu entendi algumas coisas. Por que que algumas formas têm que ser abertas para muitas pessoas? Porque às vezes aquilo que Deus deu para as pessoas, Ele doa para Deus também. Não é só para Ele. A gente vê no decorrer da vida, tem gente muito egoísta. Que Deus deu algumas coisas para elas, mas elas não conseguem dar para elas. Deus só vai também te prosperar quando Ele entender que quando chegar um monte na sua mão, sai da sua mão em provas. Sabe o que é isso? Sai da sua mão em provas. Gente que só retém, monte, vaca, clima. Nunca conheci. Mas para não ficar fora do texto, né? Se não, a gente foge. O pastor também dá uma viajada. A credibilidade que eu quero falar é quando as pessoas começarem a olhar para você. Já não dá mais credibilidade a você. O espadrão vira para ele e fala assim, Cara, isso entregou um monte de coisa, não fez nada. O espadrão que é Jesus, né? Essa figura que é Jesus. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com a inteligência que só você tem? O que você fez? O que você fez? O que você foi esperando? Cheio de indecisões? O que você fez com o que eu te dei? Sai daqui e serve. Foge. Vai que é mais em outro lugar, porque eu quero que vende comprometido, irmão. Comprometido. Comprometido. Seja comprometido. Faça com amor. Olha o Eli, o soldado. Está rindo, firme. É isso aí. Capitão, o Eli. Se passei lá, você precisa. Segurança por mim. Ele vai te prender se brincar comigo. Com amor. O Eli aposentado. Precisava estar aqui na igreja maior. Podia estar gastando dinheiro na aposentadoria dele. Mas ele entendeu que Deus deu para ele um talento da alegria. De servir a porta que ninguém quer servir. De vestir uma roupa e ficar ali dando continência, mas servindo. O que você está fazendo? Mais um exemplo de que quem quer fazer, faz. Você não fica atrás de ninguém para te orientar o que tem que fazer. É só o que ele faz. Sair da casa dele, aposentar. Perdeu a esposa, né? Tomou uma mulher para você que você está fazendo. Ah, já está aí, Jorge? As duas filhas dele. As duas filhas dele. Ele é um presente. O Eli nem sabe disso, mas eu vou te contar hoje. Estou preparando para te contar isso hoje. Quantas vezes eu cheguei nesse estacionamento, abatido aqui na madrugada. Passamos a pior situação das coisas e vi o Eli correndo. Coronel, põe o carro. E começava a fazer palhaçada. E ele que estarava no estacionamento. Aleluia! Glória a Deus! É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. Cura das vezes. Cura das vezes. E vão tirando o pé da igreja e tirando a igreja disso. Mas sabe por quê? Outro cuidado. Sabia que o seu chamar incomoda outras pessoas? Verdade. Sabia que a sua alegria às vezes incomoda e nem é triste? Tem gente doente que não consegue ver o alegre. Tem gente que está tão mal resolvido que ela incomoda com o brilho que está no outro. Com a alegria que está no outro. A ousadia que está dentro do outro. A graça que está dentro do outro. Ela incomoda. E no dia que ele está feliz, você tem que falar, vem ficar aqui no meu cu e comi. Ô capitão, eu tô lá com o capitão. Na conferência ele vai ficar botando tudo para nós, você não vê que eu vou roubar. Glória a Deus. Repara. Por quê? Ele resolveu entender que aquilo que Deus depositou na mão dele, ele precisa de continuar dando. Amém. Ele precisa de continuar dando. Ele precisa de continuar fazendo. Você pode ser rejeitado pelo céu. Não porque o céu vai te rejeitar, é porque você rejeitou. Você foi imensisso com aquilo que Deus te entregou. indecisos. Gente indecisos. Sempre vai estar em conflito com aquilo que Deus te entregou. Eu te falo isso assim, diante de Deus. Todas as viagens que eu saio. Quando eu começo a viajar, às vezes eu tô indo pro aeroporto. Vem um negócio aqui, assim, com preguiça. Com vontade de desistir. Todas as viagens, é um negócio interessante. Por quê que isso acontece? Porque em todos os momentos, Satanás que é paralisar, é parável assim. Porque o papel deles é matar, roubar, e desistir deles. Eu fui indicado, só que eu comi, voltei passando mal. Apoiei o papaguero assim, parece que tinha uns demônios montado na ferro da pele não. Quem já passou? Já passei mal, já. Muito, muito mal. Mas faço para mim. Começa a apresentar aqui no princípio de Deus. Será que é o que começa a mais? Dê um upgrade. E esse que Deus entregou nas suas mãos. Ou seja, não sai daqui onde é assim. Não sai daqui onde é assim. Eu quero orar pra você. Mas fique acertado. Você só vai levantar se essa palavra for pra você. Eu quero orar pra você. você vai ter esse problema de decisão na sua vida. E quer tomar decisões aqui no mundo. Precisa de mudar algumas áreas na sua vida. Sabe? Deus quer mudar essas coisas. Agora, quando a gente não assinou, todos que levantaram o meu envelope, você vai entregar. Sete, você vai se faltar. você vai colocar ele nesse envelope. As suas súplicas a Deus. Aquilo precisa ser melhorado em Deus. Quem não está com o envelope, bebe as sete, segundas, segundas, segundas. Vamos orar pra você. Isso. Quem não pegou o envelope, disser, segundas, segundas, E você vai estar com tudo aqui, não é? Sem faltar. Viu o que é? Sem faltar. Está me derrubando ainda? Cadê meu dinheiro? Está derrubando. É, vai lhe pagar o meu amor e fugir, né? Hoje a gente vai me escutar, sabe o que eu amo com vocês? Amo a sua vida. Amo a sua vida. Tem que calma-se. Amo a sua vida. Glória a Deus. Então, tem que transformar. Hoje nós estamos passando por muitas normas para quebrar o protocolo, tá? Eu sei que a gente tem a paciência também. Amo a sua vida. Eu vou falar das mulheres indecisas e eu vou olhar para os homens e indecisas. Eu gostaria que as mulheres estendessem as suas mãos. Você vai colocar o que é sobre a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Te agradecer por cada palavra que ministrava e que o Senhor alcança o coração dessas mulheres, Senhor, que estão aqui presentes e as que estão aqui também sendo representadas, Pai. Que cada desejo do coração delas, de acordo com o Senhor, como o Senhor tem de propósito na vida delas, seja incrível, Senhor. Que elas tenham ousadia. Que elas não consigam ficar paralisadas, vendo o tempo passar e os sonhos delas paralisados. Nós queremos abençoar cada mulher que presente o Senhor e que o Senhor aqueça o coração delas, façam elas acreditarem. Não existe idade, não existe formação, existe o desejo de se cumprir algo na vida. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um de vocês, inclusive a mim. Amém. Pai, eu abençoo cada um de vocês, 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 cada um de vocês maravilhoso, que Deus te abençoe, que Deus coloque em você o agar, o agar mais justo de um homem, que as áreas do seu agar, que elas estavam paralisadas, ou seja, quebradas, que vocês recebam a opção de governo, de governo na sua casa, de governo na sua família, você não é uma calça trouxa, você é um homem, macho, que vai alcançar os objetivos, de tudo aquilo que Deus depositou e confiou na sua vida. Eu te abençoo, como sacerdote do seu lado, eu te abençoo, como sacerdote da sua casa, eu te abençoo, você é que vai tomar as decisões difíceis, você é que vai fazer, você é que vai colocar a sua vermelha, para que ele se abra, você é que vai pedir perdão primeiro, você é que vai reconstruir primeiro, você é que vai chegar perto dessa mulher, que vai falar, eu perdi, você é que vai ser o primeiro, tudo, eu te abençoo, e se algo demônio tenta te amarrar, eu peço que o Espírito Santo Deus desamarre, desamarre a tua alma, em nome de Jesus, desamarre a mente, desamarre a minha esposa, desamarre, se você recebeu palavras negativas na sua casa, eu repenho, se a sua mãe te amaldiçoou, se o seu pai te amaldiçoou, se a sua geração te amaldiçoou, eu repenho agora, em nome de Jesus, e profetizo cura da sua vida, eu profetizo cura da sua mente, em nome de Jesus, pode ser cada um, em nome de Jesus, amém, agora nós estamos encerrados, mas eu preciso de uma ajuda, a sua vida, presta atenção, nós estamos tendo problema, na nossa live aqui, para transmitir, nós não tinha mais de 100 pessoas, toda semana na live, e a gente precisa de comprar, um equipamento, que custa, quantos reais? Não, não é só 500, você mandou o link para ver, 500, 700, 600 e pouco? Então, tá bom, 500 reais, para comprar o negócio, quem aqui pode ajudar o negócio? Vamos sair desse dinheiro aqui, eu preciso da sua ajuda, quem pode dar uma ajuda aqui, deve ter um pouquinho mais, você vai procurar a carne aqui agora, e dar uma semente, semana que vem, não sei se vai dar tempo, que o produto chegar, porque ele é comprado pela internet, tá? Para chegar, alguma satisfação, alguma valor, que comprou, procura a carne aqui, nos ajude, a gente precisa de comprar, eu estou perdendo uma aliada, lá, mexendo aqui, isso tem que dar problema, e eu preciso de comprar, essa semana, se possível, o momento que eu compro a carne, aí eu estou falando para você, você mandou um livro para mim, 700 reais, a gente precisa de levantar, quem vai poder ajudar, com a fé, a gente vai fazer um podcast, vamos conversar de 10 milhões, vocês não recebem não? Ok, foi? Milhão de reais, milhão de reais, milhão de reais, vou pôr essa foto, dá uma oferta, que você que é empresário, tem condição, a gente vai comprar um equipamento, a gente vai comprar aqui, a Carla vai comprar, e vai a gente dar satisfação, semana que vem aqui, vem? ela que vai ajudar, aquela alguém, então, olha aí para nós, em nome de Jesus, quem puder procura, não vai embora, não, tá? Pai, em nome de Jesus, eu vou ter a sua casa, que a tua presença, e o teu valor, esteja sobre, a vida de pagão, eu sei que vai levantar, esses 700 reais, nós vamos comprar isso hoje, esse dia vai sair hoje, vamos comprar isso hoje, em nome de Jesus, tira os escorpiões, e mata ele agora, em nome de Jesus, e o Espírito Santo, vai na paz de Jesus, presta atenção, semana que vem, é o último, né? É o último, nós vamos encerrar, esse tema, indeciso, vai ser demais, não falte, traga o convidado, você que está na campanha, toma posição, também, não falte, amém? Você fez um compromisso, não com a Deus, com Deus, nove horas, vai na paz de Jesus, os que vão dar, o que vem aqui, o Fernando, dá uma perda, eles já viram na cadeira, nove horas, também, eles também vão levar, em nome de Jesus, Deus abençoe, vai com Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, ah, às vezes... não. ah, 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 Obrigado.